Boa tarde, boa noite galera, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566 Estamos em Janaúba, Minas Gerais e saindo para mais uma viagem Beleza? Vem comigo e vamos lá! Vamos saindo então do frigorífico, devagarinho Vamos seguir nossa viagem então, sentido Chile Chile é o que liga nos próximos dias Estamos no pátio da frente aqui, pátio da empresa A gente carregou lá dentro do frigorífico e agora estamos saindo aí galera Cidade Janaúba, Minas Gerais, pensando em uma cidade quente Nos últimos dias a gente passou o final de semana aqui e estava complicado Obrigado! Segurista aqui A gente fica no estacionamento aqui fora Se precisar ir no banheiro, tomar banho, tem que botar calça, sapato Atravessar o frigorífico todo, entrar na portaria ali Atravessar o frigorífico todo para poder tomar banho O pessoal estava enlouquecido aqui na... Os motoristas aqui estão com a esposa Complicado, galera, complicado, complicado Mas fazer o que, né? O dia que nós chegamos, galera, a gente pegou uma avenida E vocês não têm noção Usamos uma avenida complicada Na verdade, a gente atravessou a cidade toda no centro E é daquelas cidades que é tudo estreitinho, tudo pequenininho, sabe? Então o caminhão vai fazer uma manobra quase impossível E a gente errei, eu fui pelo GPS, errei a entrada Vocês não têm noção Porque eu passei para cruzar dentro do centro da cidade Mas deu tudo certo, graças a Deus A gente passou Vamos indo, então, no sentido Agora, Montes Claros, né? Já na UBA fica a 120km de Montes Claros Depois Vamos abastecer o equipamento ali No posto de Ângels E dali a gente vai seguir viagem Primeiro no sentido Itupéba, São Paulo Abastecer lá na filial da empresa E depois seguir no sentido Chapecó E depois fronteira São Borja Vamos fazer o processo de passagem pela doana, né? E depois a gente vai para a fronteira com o Chile Vamos fazer mais uma doana E aí sim direcionada ao cliente Segundo informações, agora peguei Nem coloquei o GPS, viu? Deu tudo errado Peguei a informação ali com o pessoal dos containers ali Que fazem só esse trecho aqui E aí eles me explicaram direitinho Tem que seguir nesta avenida Até o final dela Vamos fazer uma meia rotatória lá Seguir, seguir, seguir Não posso sair dela Segundo eles, não posso sair dessa avenida Para conseguir sair certinho, né? Vamos ver um pouquinho aqui Estamos com o ar-condicionado, mas I'll relax Vai respirando Ambas E aí Vamos центр Si Você Se E aí O pessoal me explicou que ia ter um rio que não tem água Você vai chegar num lugar e depois vai ver um rio que não tem água Aí você segue sempre do lado dele Então o rio que não tem água deve ser esse aqui na frente, galera Aí no meio aí, ó Esse deve ser o rio que não tem água É, não tem Bem pouquinha água É um esgoto, na verdade, né? Não é um rio E você passeando com Jardim 566 Diretamente de Janaúba, Minas Gerais Fazendo o contorno viário aqui deles, né? Da cidade Então mandando já um grande abraço pra toda a cidade de Janaúba Galera toda aí de Janaúba Um grande abraço do canal Jardim 566 Se você está assistindo pela primeira vez nosso vídeo Convido você a se inscrever no canal, né? Inscreva-se aí Clica no sininho Aí toda vez que a gente fizer um vídeo aí Você é notificado e vai ficar sabendo do vídeo A gente tem vídeo novo Beleza? Bom, aqui segundo eles me informaram Eu tenho que fazer a meia rotatória Vamos ver se é isso E depois seguir no mesmo sentido que nós estávamos Vamos lá Seguimos pelo rio Essa carga um pouquinho pesada, galera Me deu uma pesadinha Está mais pesada do que o normal Mas dentro do peso do Mercosul, né? A gente não pode subir no passado o peso Mas as últimas cargas que eu carreguei aí Eram bem mais leves Eram bem mais leves Eram bem maisور Pelas informações que me passaram Passou a Ambev e agora temos que pegar A esquerda Acho que é isso Ali é a placa Montes Claros Pegar a esquerda então Pegar o Belo Horizonte Depois Primeiro semáforo à direita Vamos ver se é isso Gravei tudo aqui na cachola Para ver se a gente consegue sair Sem passar trabalho Para ver se é isso 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 E aí 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 É isso aí galerinha então Terminando nossa Nossa volta aí A cidade de Janaúba Mais um vídeo para vocês Espero que tenham gostado Um vídeo rápido Quero desejar a todos um Um ótimo dia Uma ótima noite E aí 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 E aí